Você se lembra da menininha que trabalhou muitos anos com o Didi? Pois é, né gente? O tempo passou. Ela já tá com 29 anos de idade e até mudou de profissão. Já já, com todos os detalhes pra você, ela tem uma filha que é a cara dela. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges. Didi, Renato Aragão, tá meio afastado da televisão por conta do fim do contrato dele com a Rede Globo de Televisão. Mas durante muitos anos, ele teve um programa na Globo em que a Debbie, essa menininha aí, participava. E aqui, essa matéria do site One News Brasil traz todos os detalhes a respeito disso. Lembra que ela participou do programa A Turma do Didi. E a Debbie fala aqui o seguinte, foi a minha infância inteira ao lado deles. Chegava no fim de semana, estava na casa deles como passatempo. Esse eles aí, gente, é tanto o Renato Aragão, o Didi, como também a apresentadora Xuxa Meneghel. Já que a Debbie participava de programas também da Xuxa. Tinha uma amizade recentemente muito grande com a Sasha. A Debbie cresceu, chegou a participar do programa Power Couple Brasil, mas mudou de profissão. Hoje ela trabalha como veterinária, ajuda o marido, eles têm vários animais. E esses animais são alugados para participarem de filmes, séries, novelas. Eles têm uma empresa especializada nisso. Eu tenho aqui uma foto da Debbie mais velha, olha só, ao lado da filha dela. E, gente, não é a cara da Debbie, a menininha? É muito parecida com a mãe. E você vê que a Debbie, olha só, antes, e deixa eu colocar agora aqui do meu lado, mudou nada, né? Está muito igual. E se a gente for na rede social da Debbie, que tem 274 mil seguidores, a gente vai ver aí fotos ainda mais atuais dela ao lado da filha. A filha usando o mesmo tipo de cabelo da mãe, que fica ainda mais parecida ao lado do maridão. Que família bonito, isso que importa, família bonita, né? Que bom que ela está muito feliz. É isso, muito obrigado. Eu te encontro na próxima conexão do TV News. Até lá, tchau, tchau.